Olá, futuros e futuros portugueses, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Thiago Sniper, vivo aqui em Portugal, conto meu dia a dia e minha rotina pra vocês. Sim, estou vivendo em Portugal e estou muito feliz, graças a Deus, cara. E quero que você que tá aí realize esse sonho também, venha de forma legal, lógico, sempre. Pra quem ainda não comprou passagem aérea, compre com a Viva Viagens, eu garanto que você vai conseguir o melhor preço, isso mesmo. A Viva Viagens cobre os preços da Decolar, Skyscanner, Busca Pé, qualquer coisa que você encontrar de passagem aérea mais barata, não deixe de contatar a Viva Viagens, porque eles garantem o menor preço sempre. E pra você que já está aqui em Portugal, precisa desenrascar, tirar a documentação inicial pra começar a vida e fluir bem, conseguir trabalho, casa, entre em contato com a Gomes e Marantes. Eu só indico pra vocês os serviços que eu utilizo, eu sou cliente deles também e me ajudaram demais, então eu indico pra vocês, tá bem? Agora, galera, eu vou com uma novidade muito bacana, porque normalmente as pessoas que chegam em Portugal não sabem como sair do aeroporto, muitas vezes. Ah, pessoal, cheguei, vou pegar um táxi, vou pegar um Uber, o que eu faço? O serviço é caro e fechei uma parceria nova pra vocês. Como? A Viva Viagens está oferecendo serviço de transfer com carro executivo, isso mesmo. Sabe onde eu estou agora? Carrinho, banco de couro, teto solar, grande, espaçoso, cabe uma família inteira aqui, com custo baixo, isso mesmo. Imagina você ter uma pessoa te esperando no aeroporto assim que você chegar em Portugal, com um carro executivo, você não vai ter trabalho nenhum em procurar um táxi, procurar um Uber, muitas vezes a internet não funciona, e aí, como é que desenrasca? Não sabe qual ônibus pega, e se eu te falar que você consegue um serviço de transfer mais barato que um táxi, muito mais barato que, às vezes, um autocarro. Imagina você com uma família com quatro pessoas, com um monte de mala, ter que pegar um, dois ônibus, esperar, às vezes o tempo está chovendo, não conhece o lugar, às vezes chega à noite ou de madrugada, então você vai ter um serviço diferenciado. Vou adiantar pra vocês, no serviço de transfer em Lisboa, você vai pagar muito mais baixo, isso é exclusivo pra quem é cliente viva, tá bem? Somente pra quem é cliente viva. Quem não é cliente viva, quer o serviço de transfer, vai ter? Vai ter. Mas não vai pagar tão barato quem é cliente viva, tá bem? Vou mostrar um pouquinho desse carro, lembrando que o serviço de transfer não tem só esse carro, tá? Tem outros carros, todos são executivos, que vai atender vocês muito bem. Vamos parar de enrolação, vamos pro vídeo agora. Transcrição e Legendas por Quintal Espero que vocês tenham gostado do carro, do vídeo. Esse é um dos carros, não é um carro, são vários carros, então vai aguentar a suprir todas as demandas, você que está aí. Thiago, eu quero pagar mais barato que um Uber, mais barato que um táxi. Tem essa criança aqui que eu vou te garantir. Tem Uber aí que não tem esse carro executivo, tá bem? Aqui, digamos que é um Uber Black superior ainda, que você vai pagar muito mais barato que um autocarro. Muitas vezes a gente tem um serviço personalizado, coisa que você não tem em outro lugar. Isso só oferece pra você a Viva Viagens, que tem parceria com o canal, e vocês vão ter um pessoal porreiro, como diz aqui em Portugal, te atendendo. E uma novidade, quem vai te buscar, se quiser um motorista português, vai ter. Se quiser um motorista brasileiro, também vai ter. Você vai ter um serviço personalizado e o pessoal é muito gente boa, não vão se arrepender, tá bem, galera? Eu sei que vai ajudar muita gente, eu sei que a maioria das pessoas chega com dinheiro curto, quer uma economia, então já vai economizar e vai ter um serviço personalizado pra ir embora, pro hostel, pra descansar, pra no outro dia poder passear. Tiago, quero fazer um serviço de... não só do trânsito, quero fazer um passeio em Lisboa, quero conhecer Lisboa, quero ter um serviço personalizado, também vão te oferecer isso, basta você negociar e fechar certinho, tá bem, galera? Tamo junto, até o próximo vídeo, foi um vídeo bem rápido pra mostrar pra vocês um pouquinho desse trabalho, que tá sendo muito bem feito aqui, e até a próxima, espero vocês aqui, e quem quiser chegar em Portugal e apagar o café, seja muito bem-vindo, viu? porque aqui não tem tempo ruim, se precisar, tamo junto, até o próximo vídeo, fui! Tchau, 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 tchau!